MOTORFLOW Eu não vou parar Vai ter bloqueio hoje Não Tão devagarzinho, cara, nem nada Tão de paz com a vida deles hoje A gente tem que pegar aqui, ó Se eu não conseguir jogar quad Pô, eu vou ter que jogar um poker Ixi, wasted Preso, otário Fala aí, campeão, tudo bem? Fala aí, fio Tchau? Tchau? Tchau Olha o estilo desse Polícia, mano Pô, a gente vê a polícia A gente vê a polícia de São Paulo ali Os caras, né Os caras tipo motoqueiro, dois caras numa moto Os caras já descem com a arma na mão Tudo trincado, né? Desce aí, mamão Vai descendo aí Não sei o que Loucaço, né mano? Aí o polícia do Rio de Janeiro Parece que ele dá uma espreguiçada, né? Ele sai do carro, estica barrigona ali na frente Desce aí Olha esse gordo, velho Descendo do carro Fazendo abordagem Desce aí Parado Parecendo eu levantando a cadeira, velho Olha o esforço que ele faz Fala aí, campeão, tudo bem? Tá lá Tudo bem? Tem que chegar igual o cara do shopping lá Pois é Mas PM de São Paulo PM de São Paulo É daquele jeito, né? Já chega com o Cana Apontando a cara do cara Desce vagabundo Esse aí foi muito bom, mano Um gordo rindo de outro gordo Eu tenho lugar de fala, porra Toma me enquadra Toma me enquadra ao vivo, irmão Não, não é ao vivo, né? Toma me enquadra ao vivo 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 Para a moto, para a moto, para a moto, para a moto, para a moto Nossa, que raiva, mano Já viu o canal X-Race em queda? Não gosto de ver queda de moto Tem agonia Caralho, tem uma música cyberpunk agora no bagulho Nesse momento o piloto se prepara para saltar da motocicleta Saltou e deixou que o garupa se virasse sozinho Fica na moto, que é na moto Sai, cara, para, para, para Deita, deita, deita Deita, deita, deita Vai, pro chão Pro chão Mano Tá armado aí, filho Tá armado aí, tio O que você correu? Qual que é o medo da moto? Põe a mão na cabeça Põe a mão na cabeça Põe a mão na cabeça A moto é roubada, senhor Mas tu fala, tu é burro, hein, mano Além de ladrão, é burro Tem problema nenhum, senhor Fala igual os outros Eu me assustei Eu me assustei Fala igual os outros bandidos Que aparecem aí, mano Mas tu é burro, hein A moto é roubada, senhor O cara tá te gravando Porra, bandido burro do cacete, velho Mano, eu falo Tem que melhorar o ensino no Brasil Olha os bandidos que nós estamos produzindo Olha o futuro do país Os caras não sabem nem mentir pra polícia Burro pra cacete Você tomou essa moto onde? Não, também não Você comprou isso Você comprou, pagou quanto na moto? Mil real Mil real? De tempo atrás, filho Não, filho Só se arredei Obrigado à equipe de convocante Budazardes Queria ajudar a levantar a minha moto Obrigado por ação mesmo Verdade Beleza, pessoal Esse daí é o colégio Eleodoro O pessoal sai por esse portão aqui Mano, na moral Obrigado à equipe Beleza, né? Pô, os caras ajudaram a recuperar a minha moto Os caras tamparam a cara do maluco Meu amigo Se tu mora Se tu mora Se tu mora Se tu mora Em Budazardes Que deve ser um Quantos habitantes tem em Budazardes, rapaziada? Tem um cabelo dessa cor aqui, mano Todo mundo já sabe quem tu é, tá ligado? Não precisa Não precisa borrar a imagem Mano, olha esse cara Se você se tirar esse borrão aqui Tu não reconhece esse cara na rua, velho Irreconhecível, né, mano? Olha esse cabelo do cara Dourado, platinado, tá ligado? Brilhante, parece o sol Eu acho que é um boné É um boné? É verdade É verdade, é um boné, mano Pô, depois dessa 276.535 habitantes Vamos continuar assistindo o vídeo Esse daí é o colégio Eleodoro O pessoal saiu por esse portão aqui Então bora lá Vamos que vamos Tá cheio de vão aqui, galera Vamos ver O que nós possamos fazer Pra Pegar a saideira aí Pra conversar com a galera Ver a rapaziada em peso aí E é nóis Eu não sei se tá na outra mochila Mas eu tenho A documentação tá lá em casa Mas se o senhor quiser que eu pego Se o senhor quiser que eu pego Eu tenho a documentação Não, tá bom Não, não, fazendo favor Não, mas daí Isso daí já é invasão de privacidade Fazendo favor Tá bom Vou retirar Invasão de privacidade O que vocês querem que eu faça? Quero a documentação da moto E do senhor A documentação minha E da moto tá lá em casa Olha aí, rapaziada Tá aí a desculpa Tá aí a desculpa Quando você for parado na Blitz Se o cara pede seu documento Pede negócio Não, isso é invasão de privacidade Não vou te mostrar, não Ele mora Invasão de privacidade Ele mora na moto Ele mora na moto Não, mas daí Isso aí é invasão de domicílio, né Mas eu liguei Segundo a polícia militar Me informou Que não é necessário Vocês estão com viatura? Hã? Eu tenho Eu tenho a documentação Tá tudo certo, cara Hã? Esse motor não pode É aquilo do passeio Então, mas eu Calma aí Ô galera Rapidão Apoio de vocês Atropelei alguém aqui Impediu Impediu Tá, mas daí O que vai acontecer? Mano, esse cara Tá sabendo das leis, hein, mano Não pode andar de moto Na calçada Ô galera Eu impedi aqui Eu atropelei alguém Não A galerinha Não O cara acha que agora É votação, tá ligado? Tipo, não Foda-se a lei O pessoal aqui Votou a favor Tá ligado? Esse cara aqui Vive no mundo da lua É possível, mano Eu liguei na polícia militar Eu liguei na C-Trans Eles falaram que não era necessário, mano Inferior a 49,9 Inferior a 50 cilindradas Foi passada pela C-Trans, mano No caso não vai ter como fazer multa Porque ela não tem placa É, não vai dar pra cadastrar isso A multa tem placa O veículo não cadastra multa Mas pelo menos a gente fala Com alguém maior Responsável Que dá Pelo tudo que você tá falando Dá pra entender que você não tem Pra que evite que você saia Entendeu? Pra sua segurança Tá bom Tá Deixa que eu carrego ali Carrega até lá Carrega até lá Carrega até lá Ele tá certo então Menos de 50 cilindradas Não precisa mesmo Ué, como é que vai saber Que tem menos de 50 cilindradas? O cara é menor Quem é menor Pode dirigir Ué, esse aí tá um limbo, né De legislação Se for abaixo de 50 cilindradas Por exemplo Menor pode dirigir? Se tiver uma criança de 7 anos Dirigindo um bagulho desse Foi pagar de gatão Para as menininhas Da escola E tomou no cu Sem mais se foder mesmo Tá aí Mais uma opinião De um especialista Aí do chat Precisa de uma acessão Para menos de 50 cilindradas Olha a casa da Carol A casa da Carol É aqui no final da rua Olha a mercearia A ladeira que a gente sobe com ônibus Ali, ó Amor Ó, é roubada É roubada Parou, mano É roubada Parou Não, de boa Parou Troca ideia É roubada Esse negócio É roubada É roubada Se fosse policial do Rio de Janeiro Será que ele ia ter toda essa disposição Não ir para correr atrás do cara, não? Ele ia falar Pô, encosta aí Encosta aí Mano, soldado Jorge é o nome do canal Tá com muito canal de policial, véi O... Depois que o... Como é que é o delegado da Cunha? Depois que o delegado da Cunha lá virou... Virou superstar O tanto de soldado e cabo e não sei quem Que a gente vê tendo canal no YouTube É muito louco, né, mano? E eles gravam tudo Porra Mano, o pior é que os caras conseguem trabalhar produzindo conteúdo Né, mano? Imagina se... Pô, você sai pra trabalhar Você persegue bandido, velho Imagina esses caras fazendo live Porra Não ia sobrar audiência pro Gauleis Que o brasileiro gosta, né? De ver um... De ver um crime, né? Olha o Datena O Datena, pô, desde que eu era criança O Datena fazia sucesso Tá aí até hoje Né? Pô, comandante Hamilton Vendo a bandidagem Imagina o cara ali perseguindo na hora Porra Esse é Lourenço Saco Olha a porca A gente tá passando o cara geral de vulgo aí A CB300 Vem agradecer aos policiais que acharam minha moto aí Valeu, muito obrigado aí Deus abençoe a vida de vocês E a família de vocês aí Muito obrigado Valeu Da hora, hein? Devolveu a moto aí pro... Pro menino Opa, hein? Tá empinando bem, hein? Imagine você no meio da empinada No meio da empinada Você olha pro lado e tem uma polícia, mano Põe no pezinho a moto Ô moça, sai daqui, moça Sai daqui Senão vai piorar pra ele Vem Vem Ele não tava fazendo nada Você tá vendo, moça Você mora onde? Nossa, para de tumultuá, moça Para de tumultuá O trabalho é doce, meu Quem é esse, mano, que correu? Não conhece, não Ah, mano, você vai segurar o Deus Não conhece, não Não conhece, não Tá do lado dele, cara Abra as penhas Abra as penhas Não quer ajudar a gente? O que que a moça tá ali? A moça tá ali, ô Leandro Moda documentada? Tá atrasadinha Tá atrasadinha Um indivíduo não tinha CNH Motociclante com documentação atrasada Empinando em via pública A carinha dele A carinha dele A carinha dele Ah, minha câmera tá em cima Ah, não tô de chroma hoje Não vou pôr também Aí, ó, a polícia de São Paulo Olha como chega Bota a roubada Vai, desce Já bota o cano Vai, caralho Ai, polícia do Rio de Janeiro Parado, eu sabia Fala aí, campeão Tudo bem? É É Encosta aí, filho Por favor Tudo bem? Ah, é muito meme, mano Esses caras 74% Vamos 75% Tá quase acabando Acho que dá tempo De assistir mais um vídeo Tchau Tchau